Galera, se você comprar o FighterZs ou o Monster Hunter lá na Individual Games, hoje até as 14 horas, eles vão te enviar o jogo no mesmo dia. Assim você pode já fazer o pré-download e já jogar o jogo assim que ele for lançado, sem precisar esperar pra baixar. Eu já garanti a minha cópia, se você quiser garantir a sua, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hadz e cá estou eu com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui, talvez um tanto diferente, mas não muito diferente ao mesmo tempo. Porque é um jogo mobile, eu só trouxe um jogo mobile uma vez, acho que faz mais de um ano atrás. E esse jogo aqui já estava me pedindo que se chama Airi, né? O jogo se chama Airi, com outro nomezinho aqui que eu já esqueci o resto do nome, mas vai estar aqui o nome no título. E me falaram que ele é o mais próximo jogo mobile a chegar mais perto assim do estilo de Dark Souls, né? Pra galera que gosta de Dark Souls assim, provavelmente vai curtir esse jogo aqui. Então eu baixei ele, eu dei uma jogada aqui, eu fiz um tutorial na verdade, né? E agora a gente vai jogar aqui mais ou menos pra gente ver como é que é. Realmente a movimentação, muitas mecânicas do jogo relembram um pouco o Dark Souls. As armas me lembraram muito Monster Hunter. Inclusive tem uma arma aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas tem uma arma aqui que é um escudo, uma lança igualzinho do Monster Hunter, velho. É muito aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, não vai dar pra ver no preview, eu acho. Cadê? Como que eu faço pra ver o preview, velho? Meu amigo, que deve só ver o preview, mas não sei como vai ver o preview aqui. É, eu não sei ver o preview disso aqui. Mas qualquer coisa a gente tenta equipar depois. Eu sou bem noob ainda no jogo, mas eu quero pelo menos mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui. É bem interessante, vai ser legal. Então, vamos lá, né? Lembrando que esse jogo está disponível para Android. Eu não sei se está disponível para iOS. Mas qualquer coisa eu vou deixar aí na descrição os links. Tem um outro jogo, sou os que falaram pra eu jogar também. Que eu acho que é só pra iOS por enquanto. Então, eu não sei ainda se eu consigo emular o iOS. Eu estou jogando aqui no meu celular, na verdade. E eu não tenho iOS. Então, esse jogo novo aí, sou os que estão falando. Vou ver se eu consigo emular o iOS no computador pra trazer pra vocês, ok? E agora, sem muita enrolação, né? Já estão rolando um tempo pra caramba. Vamos ver aqui, ó. O jogo, ele... As mecânicas, né? Os mapas, eles parecem um pouco com o Dark Souls, realmente. Mas o estilo aqui do mapa, ó. Ele relembra muito o Nioh, né? Que você está fazendo missões pelo mapa. Então, isso daí é o diferencial dele em relação aos jogos Souls, né? Ao Dark Souls em geral, né? Aqui eu peguei uma relíquia. Tá, aqui, ó. Isso aqui é importante, né? Tem algumas relíquias que podem aumentar algumas coisas por um tempo, né? Ela deu um boost. Acho que é boost de XP. E, como o jogo é gratuito, né? Vai ter microtransações dentro dele. Isso aí é meio claro, né? Mas eu ainda não sei se o jogo, ele possui microtransações Pay to Win. Talvez tenha, né? Inclusive, o jogo tem multiplayer, tá? Então, você pode invadir o outro. Bem, estilo Souls mesmo. Então, vamos aqui. Eu joguei ali a primeira, ó. Que é um mapa bem simples. Vamos ver esse segundo mapa aqui como é que é. Vamos iniciar. Então, a gente tem que... Tá, a gente ganha umas experiências. Se fizer backstab, etc. Eu ganho, ó lá. Posso ganhar aquela mortal lance que eu falei pra vocês. Mas, vamos aí começar la batalha. Vamos ver como é que é. Vocês vão ver como é que é, na verdade, né? Porque eu já vi um pouquinho. Mas, o jogo é interessante, interessante. Você passar o tempo ali jogando no mobile. Você aí que respira Dark Souls como eu, né? Vocês provavelmente vão gostar. O meu nome aqui, Tarradis. Às vezes, alguma coisa que eu criei mesmo pra testar. Depois, eu vou criar uma conta direitinho. Que eu criei no e-mail meu aqui, zoado. E, quando eu criar essa conta direitinho, eu passo pra vocês. Se vocês quiserem me adicionar. Aqui, a gente tem a movimentação do personagem, né? Aqui, a gente pode dar um ataque... Por que você andou? Aqui, você pode dar um ataque mais forte. Aqui, você dá um ataque mais... Não sei por que ele tá andando pra lá. Eu acho que é porque eu tenho que falar com esse cara. Ah, eu posso, olha lá, dar backstab em inimigos. E tá, eu tenho que bater nos dois botões pra eu poder... É, os dois botões pra eu poder dar um backstab. Meio complicado dar esse backstab, velho. São dois botões. Podia apertar só um, né? Me enfia, por quê? Matar essa peste aqui. Esse botão aqui, ó. A gente rola, a gente tem estamina, né? Com rolamento, a gente pode defender. Esse 3 aqui que eu tenho é cura, não vou usar, né? Agora. E a gente tem, tipo, um especialzão. Que a gente pode usar se a gente quiser, tá? Ataque mais leve. Ataque mais forte. E rolamento, né? Padrãozão. O que é isso que eu tenho aí? Ele tá me movendo sozinho aqui, ó. Provavelmente pra eu mostrar algum tutorial. Nossa, peguei armor shard. Ah, entendi, ó. Aqui em cima, se eu apertar, ó. Você pode jogar ele sem fazer nada, por quê? Isso eu acho legal. Tem gente que não gosta, mas eu acho legal. Por quê? Por exemplo. Eu. Eu trabalho, mas eu posso usar meu celular. Você pode deixar o jogo lá fazendo, farmando, o que for pra você. E assim, você consegue fazer as suas coisas, sabe? Tudo bem que não é a mesma coisa que... Eu tenho que locar o inimigo. Tudo bem que não é a mesma coisa que jogar por mãos humanas, né, velho? É bem diferente de você jogar por mãos humanas, então o problema é manter inimigos que você vai morrer aqui, dependendo. Você vai ter que jogar manualmente. Não dá pra você jogar o jogo todo desse modo, né? Não dá pra você jogar o jogo todo desse modo, né? Tem mais um tiozão aqui. Bem, essas missões iniciais eu acredito que elas são mais fáceis, né? Mas o objetivo pra vocês aqui é mostrar o estilo, né? A esquiva, as armas que são mais estilo Monster Hunter, né? Elas até mudam toda a sua movimentação. Vamos ver se eu consigo colocar uma arma aqui pra mostrar pra vocês. Mas o joguinho parece ser legal. Ele pesou pra baixar, galera. Aqui, esse aqui é tipo um mini-chefe que tem nas fases. Aqui tem dois atrás de mim. Nesse jogo aqui, galera, ele pesa mais ou menos 800 megas, né? É, não é um... Não é um valor muito baixo, mas é mais leve que um jogo por aí. Ó a Beyblade, maluco. A gente pode até fazer o movimento da Beyblade aqui. Ah, eu ia até usar o especial aqui, mas eu esqueci. Dá pra usar ainda? Olha lá, tipo especialzão, só que se você não tomar cuidado, ele quebra a sua postura, velho. Tipo, nesse início, você vê que o jogo não parece ser difícil, né? Eu não sei se dificuldade é muito o foco dele ou se é apenas a batalha, né? Que é um tanto parecida com Dark Souls. E aí assim a gente termina a missão do mapa, né? A missão do mapa é essa. A gente fez essa ainda. Tô de parabéns, ó. Fiz essa. Gostei. Beleza. Blood Memory, ó. Lembrei o segundo nome do jogo. Só tinha lembrado do Aire. Interessante, né? Interessante sim o jogo. Dá pra passar um tempo. Não é nada assim... Oh, meu Deus. Mas... A proposta é interessante. Porque é um dos poucos jogos do estilo, né? Que tem. Eu não vou ler muita história agora. Olha lá. Complete desafios para receber recompensas diárias. A gente pode receber algumas recompensas. Vamos ver aqui. Tá me mostrando tipo um tutorialzinho que eu tenho que fazer. 3. Tá. É basicamente o próximo level. Não sei por que ele tá mostrando isso. Sando que eu já fiz, né? Mas tudo bem. Se prepare. A Aire. Aguarda. A Aire. Eu acho que não é Aire não, velho. Pra mim Aire é só o Last, né? Não sei se Aire tem outro significado. Ou pode ser alguma coisa com o contexto da história do jogo, mas... Eu não tô prestando muita atenção na história em geral, né? Cara, ele começa no Autoplay, velho. Eu tô tomando sujo. Eu já comecei a estar sendo hackeado aqui, tá ligado? Eu não quero jogar no Autoplay. O interessante... Não sei se vocês estão vendo. Eu, quando joguei a primeira fase, era um tipo de inimigo. A segunda era outro tipo de inimigo. E agora a terceira mudou de novo. Não sei se essa variedade de inimigos, ela se mantém o jogo todo, né? Mas de início... Caraca, já tem um chefão aqui, velho. Toma! Aí, o especial tem um tempinho que pode ser usado, tá? Cara, tipo... Esses bichos iniciais... Não dá... Meu, meu Deus. Não dá dano, né? Eu não sei se o trunfo do jogo ia ter muito inimigo. Pra você acabar perdendo. Boa. Já foi, né, velho? O design do jogo, ele me lembra um pouco do Mu. Diablo, o Mu. Que é o design meio cinza, né? O obscuro. S de novo. E aí, o Paper Level 4. Por enquanto... O jogo não apresentou dificuldades. Não tem dificuldades. Se alguém aí já joga esse jogo, já zerou, sei lá. Me diz aí se ele realmente fica difícil depois. Porque eu não sei, né? Por enquanto, ele parece que é um tutorial. Porque ele tá bem, bem easy mesmo. Tá. Mas contra... Tá. Eu vou ficar lendo isso aqui nos anos todos, né? Tá. Eu posso desmontar o equipamento. Aqui ele tá mostrando que eu posso desmontar o equipamento pra conseguir fragmentos. Fragmentos. Acredito eu que servem para ou fazer, ó. Ou fazer upgrades na arma. Ou dar alguns outros tipos. O weapon shortage. Deve ser pra poder fazer upgrades na arma. Eu tô tocando a screen, velho. Ah. Obrigado. Eu não sei se esses delayzinho que ele tá dando. Ele dá um pouco mesmo. Mas ele tá maior aqui por causa do software que eu tô usando pra gravar. Provavelmente é esse que é o problema do delay, né? E vamos lá. Vengeful Villagers. Aqui, ó. A gente tem... Olha, ele fala aqui os tipos de inimigos que a gente tem, né? Agora esse aqui mistura um pouco os inimigos. Do level 1 ao 3, ó. O 1 é esse Greater Felic. Que eu joguei antes do vídeo. Este foi do segundo. Hellround foi do terceiro agora. E agora a gente vai enfrentar esse Falac. Falac. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é isso aqui, mano. Vamos ver se fica difícil, né? Vamos ver. Ah, galera. Se puder me ajudar com aquele likezão aí. Me dá um like aí enquanto carrega aqui, ó. Rapidinho você dá um like. Se você não é inscrito, chegou agora aqui no canal. Se inscreve aí também pra comprar mais conteúdo, ok? E eu tô usando o Twitter direto, galera. Então, acessa lá o Twitter. Me segue lá. Que a farra lá é boa. Se vocês usarem Discord também. A gente também tem um servidor de Discord. Mano, tem essa mulherzinha aqui. Mas ela não fala nada, tá ligado? Deixa eu dar o giro da Beyblade aqui. Vamos testar uns combinhos diferentes. Explode isso aí. Nossa, que explosão dramática, hein? Meu Deus. Cara, eu não precisei usar nenhuma vez o meu Estus, Estus não, né? Ai, doeu, hein? O especial eu posso carregar por mais tempo, mas se o inimigo me atacar, eu estou ferrado. Estamina ali em cima, né? Acabar esse level aqui, a gente vê se tem como mudar a armadura. Como é que funciona, né? Eu não sei se eu fico com essa armadura até o fim, cara. Eu acredito que não. Acabou? Acabou. De vez em quando ele dá uns delayzinhos. Ele precisa de conexão na internet para jogar, tá bom, galera? Nem ganhei uma conquista aqui, ó. S de novo. Muito fácil, cara. Talvez fique mais difícil depois, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma espécie de análise desse jogo. Falando do tipo que eu faço, né? Tudo sobre ele. E dando minha opinião. Eu jogo, a gente vê se fica difícil. Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu faça isso que eu posso fazer, ok? Vamos saber aqui... Vocês já viram como que é a jogatina, né? Esse cara aí é o ferreiro. Tá, beleza. Deixa eu esquipar o tutorial. Não quero fazer esse tutorial agora. Ó, vamos ver aqui. A gente tem inventário. A gente tem aqui umas armas, né? Ah, é o equipo aqui, velho, ó. Ó, a lesma. E aqui, ó. Ó. Massa, velho. Isso aqui é muito igual. Essas armas, em geral, né? São bem parecidas com... Com o Monster Hunter. Eu tenho armas. Ó, a armadura, né? Isso aqui já tá tudo equipado. Depois eu vou conseguir mais. Então dá pra gente mudar a armadura. Vai mudar ali no seu personagem. Eu creio eu. Quer ver? Puta aqui já tá equipado. É, ó. Ainda posso... Ô, mundiça. Eu até posso, galera, ó. Tirar a capa, se eu quiser. E a capa? Sei, velho. Que que eu tirei aqui? Não sei. Enfim, enfim. Vamos tentar aqui antes de terminar. Vamos ver se a gente consegue entrar na arena. Não sei se o jogo permite. Não sei se vai dar, né? América. Pode tentar invadir alguém. Ou enfrentar alguém. E assim a gente vai encerrar o vídeo. Vamos lá. Vamos solo, né, mano? Vamos solo. Vamos apanhar aqui. A primeira vez, né? Mano. Olha o ping que tá. 224 de ping. Ó. Pelo visto servidor. Ele... Ele fica vazio. Ele tá vazio por enquanto. Não sei se... Pra não ficar dois anos esperando, né? Cara, esse símbolo do cantinho aqui do fórum. Não sei se vocês estão vendo aí. E no canto direito superior. Igualzinho a armadura do Dark Souls, velho. Na verdade, parece a fruta de arma. Vamos jogar só um pedaço aqui. Pra gente encerrar o vídeo. E a gente poder testar mais uma arminha, né? Pra não ficar só aquela Great Sword lá. Vamos testar essa arma aí do... Do Monster Hunter, né? Eu sonho para que um dia os loadings... Acabem, sejam instantâneos, velho. Só que... Acho que isso nunca vai acontecer. Porque... Conforme o poder de processamento aumenta... A qualidade do jogo aumenta. Tem um cara comigo aqui, gente. Calma aí. É amigo esse cara? Cara, geralmente eu não sou muito fã de escudo, velho. Eu prefiro... Eu gosto de espada grande. No bom sentido, tá? Mas eu não sou muito fã de escudo, velho. Ele bate com os dois, velho. Ele bate com os dois, velho. Então... Maneiro e especial. Vai amigo, solta seu poder aí. Ah explodiu, velho. Esse sangue ficou até cantando. Ah, se eu clicar aqui ele anda defendendo, ó. Ele, tipo, muda a postura, ó. Aqui eu vou atacar. Aqui eu vou defender, ó. Ah, isso é maneiro, velho. Você não precisa ficar clicando, defender e atacar. Por que caraca tem dois, velho? Me... Agora sim eu tô vendo um pouco de ação. Ai. É, tipo, uma elfa que dá um grito, velho. Sei lá que é isso. A esquiva aqui muda também, ó. Quando muda a arma. Isso é maneiro, velho. Isso eu gostei. Vou tirar o escudo aqui. Vamos ver como se eu dou mais dano agora. Quarenta e um, setenta e cinco. Não, esse é o cara que tá dando, velho. É, ó. Eu dou mais dano sem o escudo. Ah, só porque eu ia soltar o poderio. Ah, velho. Tem umas cabeças perfuradas. Eu tô envenenado. Acho que acabou a fase, né? Acabou? Acabou. Bem, acho que deu pra vocês verem como que é o jogo, mais ou menos. Se quiserem baixar, abaixem aí. Eu vou ver se eu queria direitir minha conta. Ó, a primeira vez eu fiz a agora, hein? Não fiz essa, mas ganhei uns baúzinhos aqui, ó. Eu vou criar uma conta pra jogar esse jogo. Não sei se eu vou jogar nessa conta mesmo. Tenta me adicionar aqui no nick, velho. É, porque eu queria um nome muito escroto pro jogo. Olha aqui embaixo o nome do meu nick. Vocês devem ter visto aí já no vídeo, mas... Tá rádio... Porque eu queria de qualquer jeito. Então, vocês me adicionam aí no jogo. Eu vou usar essa conta mesmo. Eu vou usar essa conta mesmo. Pra jogar, pra vocês me adicionarem logo. E aí, se vocês forem jogar, eu vejo se dá pra gente tentar jogar. Vamos ver como que dá pra gente fazer, né? Vamos ver como é que funciona depois esse multiplayer. Aqui o meu nome aqui embaixo. É o level 5. Radis. I-S-N-S-I-S-J. É um nome muito bonito, ok? Então, deixa o seu like aqui embaixo se você gostou. Comenta aí o que você achou do jogo. Se tem algum jogo, sou os aí, parecidos. Eu já trouxe o Tep Soul já pra cá pro canal. Que é um jogo inspirado no design de Dark Souls. Uma jogatina toda diferente. Esse aqui é mais a jogatina, tá? Então, eu fico por aqui. Grande abraço a todos. É nóis. Até o próximo vídeo. E... Fui! E... Obrigado.